Abre a janela E foi fatal Quando sorriu E me abraçou Boa de mel Beijo de céu Oh que lindo Entre o Wondelay Na ponta do dedo Uma estrela Você foi o presente Que eu pedi No meu coração Paraíso Ao seu lado estou Em Wondelay Você chegou E foi fatal Quando sorriu E me abraçou Boa de mel Beijo de céu Oh que lindo Entre o Wondelay Boa de mel Boa de mel Boa de mel Boa de mel